A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, eu sei, eu sei, Merry Christmas, Merry Christmas E em italiano? E em italiano se diz Buon Natale. Como? Buon Natale. E em francês? Eu sei, é mais ou menos assim. Joye Noelle. Joye Noelle. E em espanhol? Em espanhol se diz Feliz Navidad. Feliz Navidad. E como é que é em português mesmo? Português? Feliz Natal! Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.